A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao ver compadecido No mundo a perdição Em vosso amor viestes Trazende a salvação Se a sombra do pecado A tudo escurecia Esposo vossa estes Do seio de Maria Ao simples ecoar Do vosso nome eterno Joelhos vão dobrando O céu até o inferno Um dia voltareis Juiz e rei de tudo Ó dai-nos hoje a graça Na tentação Escudo Ao Pai Ao Filho glória Ao Espírito também Louvor, honra e vitória Agora e sempre Amém Amém Senhor Senhor eu clamo por vós Socorrei-me Quando eu grito Quando eu grito Escutai minha voz Minha oração Suba a voz como incenso E minhas mãos E minhas mãos Como oferta da tarde Ponde um guarda em minha boca Senhor E vigias as portas Dos lábios Meu coração Não deixeis Inclinar-se As obras más Nem as tramas Do crime Que eu não seja Aliado dos ímpios Nem partilhe De suas delícias Se o justo me bate A um favor Porém jamais Os perfumes Dos ímpios Sejam usados Na minha cabeça Continuarei a orar Fielmente Enquanto eles se entregam ao mal Seus juízes Seus juízes Que tinham ouvido As suaves palavras Que eu disse Do rochedo Já foram lançados Como a morte Como a morra Rebentada Por terra Os seus ossos Os seus ossos Estão espalhados E dispersos A boca Do abismo A voz Senhor Se dirige Em meus olhos Em vós Em vós Me abrigo Poupai Minha vida Senhor Guardai-me Do laço Que armaram E da armadilha E da armadilha Dos homens Malvados Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Anunciai entre todos os povos Eis que vem nosso Deus salvador Amém 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 Eis que vem o Senhor Com os seus santos E haverá grande luz nesse dia Aleluia Amém Amém Em voz alta Senhor Eu imploro Em voz alta Suplico ao Senhor Eu derramo na sua presença O lamento da minha aflição Diante dEle coloco minha dor Quando em mim desfalece a minha alma Conheceis, ó Senhor, meus caminhos Na estrada por onde eu andava Contra mim ocultarão ciladas Se me volto à direita e procuro Não encontro quem cuide de mim E não tenho aonde fugir Não importa ninguém minha vida A vós grito, Senhor, a vós clamo E vos digo, sois vós meu abrigo Minha herança na terra dos vivos Escutai meu clamor, minha prece Porque fui por demais humilhado Arrancai-me, Senhor, da prisão E em louvor bendirei vosso nome Muitos justos irão rodear-me Pelo bem que fizeste por mim Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Eis que vem o Senhor Com os seus santos E haverá grande luz nesse dia Aleluia Aleluia O Senhor O Senhor Glória Embora fosse de divina condição Cristo Jesus não se apegou Nociosamente A ser igual em natureza A Deus Pai Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Porém esvaziou-se de sua glória E assumiu-se de sua glória E assumiu a condição de um escravo Fazendo-se aos homens semelhante Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Reconheceu-se de sua glória Reconhecido exteriormente como homem Humilhou-se obedecendo até a morte Até a morte humilhante numa cruz Jesus Cristo é Senhor Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Por isso Deus o exaltou sobremaneira E deu-lhe o nome mais excelso Só mais sublime E elevado muito acima de outro nome Jesus Cristo é Senhor Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Para que perante o nome de Jesus Se dobre reverente todo joelho Seja no céu, seja na terra ou nos abismos Jesus Cristo é Senhor Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Para a glória de Deus Pai Para a glória de Deus Pai Jesus Cristo é Senhor Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Ao Deus que é, que era e que vem Pelos séculos dos séculos Amém O Senhor O Senhor Há de vir com poder Todo homem verá sua glória Que o próprio Deus da paz Que o próprio Deus da paz Vos santifique totalmente E que tudo aquilo que sois Espírito, alma, corpo Seja conservado sem mancha alguma Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que vos chamou é fiel Ele mesmo realizará isso Que o universo rejuvene e dê gritos de alegria Pois o Senhor há de chegar Que o universo rejuvene e dê gritos de alegria Pois o Senhor há de chegar Eu vi um novo céu Eu vi uma nova terra Nunca mais haverá choro Nem clamor Nem aflição Pois o Senhor há de chegar Pois o Senhor há de chegar Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Que o universo rejuvene e dê gritos de alegria Pois o Senhor há de chegar Pois o Senhor há de chegar Vigiais 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 Amém. 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 Demos glória a Deus Pai Onipotente e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. Amém. Vigiai, diz Jesus, vigiai, pois no dia em que não esperais o vosso Senhor há de vir. Amém. Invoquemos a Cristo Jesus, felicidade e alegria de todos os que o esperam e digamos. Vinde, Senhor, e não tardes. Esperado das nações, cheios de alegria, aguardamos vossa vinda. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor, e não tardes. Vós, que existis eternamente, antes da criação do mundo, vinde salvar os que vivem neste mundo. Vinde, Senhor, e não tardes. Vinde, Senhor, e não tardes. Vinde, Senhor, e não tardes. Vós, que não recusastes assumir a natureza mortal, vinde libertar-nos do poder da morte. Vinde, Senhor, e não tardes. Vós, vieste da terra para nos dar uma vida nova, vinde e dai-nos a vida eterna. Vinde, Senhor, e não tardes. Vós, que quisestes reunir no vosso reino toda a humanidade, vinde congregar na unidade todos os que esperam a visão de vossa face. Vinde, Senhor, e não tardes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém.